O INSS simplificou a concessão do benefício por auxílio-doença. Agora será feita apenas a análise de documentos, sem precisar passar pela perícia médica. Desde a última sexta, quando a Portaria Federal entrou em vigor, o benefício por incapacidade temporária, conhecido como auxílio-doença, não depende mais da perícia médica. No entanto, é preciso fazer a comprovação com laudos e atestado médico detalhado. A gente sempre orienta que seja o mais específico possível. Então, que conste o que aconteceu com a pessoa, quantos dias de afastamento, qual que é o CID da doença. O objetivo seria simplificar o processo e, principalmente, acelerar. Atualmente, há quase 1 milhão e 800 mil pessoas na fila do INSS. O benefício pode ser concedido por, no máximo, 180 dias. E, em caso de negativa, são 15 dias para fazer um novo requerimento. A dispensa de perícia vale ainda para quem já tem data agendada e também para acidentes de trabalho. Quando tem acidente, a gente também sempre orienta de um tal CATE, né, que é a comunicação do acidente. Até para viabilizar e ser mais rápido, realmente, o procedimento. Porque assim que chega lá para o servidor do INSS, ele já verifica que é um caso mais urgente. A dispensa de perícia já tinha sido adotada durante a pandemia, entre 2020 e 2021 e também entre julho e dezembro do ano passado. Na dúvida, a orientação é procurar ajuda profissional. Para te auxiliar nesse processo, tanto na parte administrativa quanto na judicial, se for necessário.